Eu acho que ele mostra que ele é contra o progresso, a favor, ele, por exemplo, o pacote anticrime que era originalmente do Moro, que foi para a Câmara, foi totalmente, totalmente destruído, virou um pacote a favor do crime. Quem foi que liderou isso? Um dos líderes dessa deturpação do pacote anticrime no grupo de trabalho? Foi ele. Então, assim, ele defende tudo aquilo que eu sempre fui contra. Tudo. Antes de ser político, hoje com político. Então, assim, ele ser governador do Rio é ser contra o Rio, na minha opinião. Mas, assim, eu dei o exemplo dele, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu sou contra os outros pré-candidatos também. Senão eu não seria candidato. Senão eu não estaria aqui. Se eu achasse que estava tudo bem, tudo ótimo, eu não ficaria em casa. Mas não, justamente por eu achar que o que eles representam, por fatores diferentes, por motivos diferentes, são as coisas que eu não acredito que são as coisas necessárias para o Rio de Janeiro, que hoje eu sou pré-candidato ao governo do Rio.